E operários que trabalham na construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida também vão ajudar na faxina contra o mosquito. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, orientou os operários a eliminar os criadouros do mosquito nos canteiros de obras, alojamentos e nas áreas próximas. Além do Minha Casa Minha Vida, as ações preventivas para combater o Aedes também serão realizadas nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Outra determinação do Ministério das Cidades é que as construtoras promovam campanhas de esclarecimento aos funcionários para evitar a reprodução do Aedes aegypti.